Você já se perguntou como é a casa do bilionário Elon Musk? Apesar de ser um dos indivíduos mais ricos do mundo, ele reside em uma casa dobrável surpreendentemente modesta que vale apenas 10 mil dólares. Localizada em Boca Chica, no Texas, a casa fica próxima de sua empresa de naves e satélites espaciais, a SpaceX. Como alguém conhecido por desestabilizar diferentes indústrias com suas inovações, será que a decisão de Musk se alinha com seus objetivos ambientais, enfatizando a acessibilidade e o mínimo impacto ecológico? Fique ligado se quiser descobrir como essa mudança poderia redefinir nossa abordagem sobre a vida moderna e a sustentabilidade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Dentro da casa dobrável de 50 mil dólares de Musk no Texas. Elon Musk, um homem conhecido por seus carros elétricos de luxo e viagens espaciais particulares, impressionou o mundo ao reduzir o luxo em sua vida de uma maneira que ninguém esperava. Depois de vender suas sete imponentes mansões, Musk agora mora em uma casa modesta que é tão surpreendente quanto simbólica. Sua decisão, anunciada no X, onde ele declarou a intenção de vender quase todos os seus bens materiais, foi recebida com choque e polêmica. Mas e se houver mais nesta história do que apenas um desejo por mais liberdade? Musk agora reside em uma casa compacta em Boca Chica, no Texas, perto da sede da SpaceX. Esta casa dobrável de 35 metros quadrados, produzida pela empresa Boxable, inclui uma grande sala multifuncional, uma cozinha completa e um banheiro com modernas portas de vidro que vão do chão ao teto, dando uma sensação mais espaçosa. Musk usa esta pequena casa principalmente como uma moradia temporária, devido à sua proximidade com o local onde são feitos os lançamentos da SpaceX. Essas casas pré-fabricadas são ecológicas e energeticamente eficientes, podendo ser montadas rapidamente e oferecendo várias possibilidades diferentes de montagem. A escolha de Musk de viver em um espaço menor se alinha com seu compromisso ambiental e reflete uma tendência mais ampla em direção às casas pequenas, conhecidas por sua eficiência e impacto ecológico reduzido. A crescente presença da Boxable no mercado vai além dessas casas compactas. Seus modelos mais espaçosos, chamados casitas, são construídos em fábricas usando materiais como aço, concreto e isolamento de espuma, tornando-as resistentes contra as forças do clima e rápidas de montar. Esta abordagem de fabricação economiza custos e mão de obra, resolvendo de forma eficaz a escassez de moradias. A demanda por essas casas pré-fabricadas é alta, sinalizando uma mudança nas preferências dos moradores. Uma mudança impulsionada por figuras influentes como Musk. Atualmente, a Boxable tem uma lista de espera de 120 mil clientes, com mais de 5 mil pessoas já fazendo depósitos adiantados. Muitos desses clientes, incluindo grandes empresas, estão interessados em comprar várias unidades. O presidente da empresa, Paolo Tiramani, afirma que a demanda por essas casas pode ser algo em torno de 1 milhão de casitas. É importante lembrar que a Boxable já estava causando empolgação por meio das mídias sociais e influenciadores, com uma lista de peso de 40 mil pessoas interessadas, antes do envolvimento de Elon Musk trazer ainda mais atenção para a empresa. A Boxable recentemente ampliou significativamente suas operações, mudando para uma fábrica de 15 quilômetros quadrados, o que permite produzir uma casita a cada 90 minutos, totalizando quase 3.600 unidades por ano. Para se ter uma ideia de como isso é rápido, a construção de uma casa de 2 a 3 quartos normalmente leva cerca de 7 meses para ser concluída. Além disso, a Boxable conseguiu um investimento do governo no valor de 10 milhões de dólares para construir 156 residências militares a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Elon Musk, geralmente associado a empreendimentos de alta tecnologia, optou por um estilo de vida modesto em uma pequena casa de 50 mil dólares da empresa, ressaltando seu compromisso com a sustentabilidade e uma vida eficiente. Pequenas casas como a casita de Musk estão ganhando popularidade devido ao seu impacto ambiental mínimo, alinhando-se com a defesa de Musk por reduzir o consumo de carbono. Essas residências usam os recursos de forma eficiente e incorrem em custos menores de construção e manutenção por utilizarem tecnologias sustentáveis. A casita de 35 metros quadrados de Musk inclui uma sala de estar, cozinha, banheiro e quarto, tudo utilizando materiais ecológicos e duráveis que são resistentes ao fogo, à água e ao vento. O design inteligente inclui eletrodomésticos modernos e soluções de armazenamento eficazes, atendendo aqueles que buscam um estilo de vida simples e ambientalmente consciente. A escolha de Musk de residir em uma pequena casa perto da sede da SpaceX em Boca Chica ressalta seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade em detrimento da riqueza material. Esta decisão reflete seus valores pessoais e exemplifica como o pensamento inovador pode levar a estilos de vida mais sustentáveis, potencialmente transformando o mercado imobiliário e melhorando a acessibilidade residencial por meio de empresas como a Boxable. O modelo Casita da Boxable é um exemplo de eficiência na construção civil, usando técnicas avançadas para rapidamente erguer casas capazes de resistir a condições climáticas intensas, tornando-as adequadas para áreas propensas a desastres naturais. O design modular permite a personalização dos cômodos e seus recursos de sustentabilidade, como eficiência energética e materiais duráveis de baixa manutenção, reduzem tanto os custos de manutenção como o impacto ambiental. O estilo de vida de Musk pode influenciar significativamente a demanda por casas pequenas e o mercado imobiliário como um todo. Como uma personalidade mundialmente conhecida, suas preferências podem inspirar tendências e motivar outras pessoas a considerarem uma vida mais simples e sustentável. Esta mudança pode aumentar a demanda por casas pequenas pré-fabricadas, tornando as moradias mais acessíveis e estimulando a indústria da construção a inovar ainda mais no design. A mudança de Elon Musk para uma pequena moradia vai além da mera escolha pessoal, potencialmente influenciando o governo a apoiar iniciativas que usam soluções de moradia mais acessíveis como essa. Com o aumento global do custo da habitação, casas pequenas oferecem uma resposta prática para questões como mudança climática, urbanização e acessibilidade, graças ao impacto ambiental reduzido, custo-benefício e flexibilidade desses modelos. No entanto, a adoção mais ampla dessas casas pequenas enfrenta desafios também, como leis de zoneamento e regularização, que podem restringir a sua construção e utilização. À medida que o público se torna mais consciente dos benefícios de casas menores, a pressão pode aumentar sobre os governantes para que mudem essas leis. A tendência em direção a uma vida sustentável, impulsionada pelo alto custo ambiental das casas tradicionais e pelo aumento do trabalho remoto, está aumentando o interesse em casas menores. Estas estruturas atendem bem àqueles que pretendem minimizar seu consumo de carbono e também àqueles que procuram um estilo de vida flexível e com maior mobilidade, tornando-as especialmente atraentes no clima de trabalho em constante mudança da atualidade. Uma atitude ousada que se alinha com tendências como sustentabilidade e minimalismo. A escolha de Elon Musk de viver numa casa como essa reflete não apenas as suas preferências pessoais, mas também mudanças sociais mais amplas em direção à sustentabilidade e ao minimalismo. Essa mudança destaca uma tendência crescente onde mais pessoas optam por viver de forma sustentável e simples, reduzindo seu impacto no meio ambiente sem sacrificar o conforto. As casas menores estão tornando-se mais populares não só pelos seus benefícios ambientais, mas também pelas suas vantagens financeiras. À medida que os custos de habitação aumentam, essas casas oferecem um caminho mais barato para a casa própria, minimizando o estresse financeiro e as dívidas. O estilo de vida de Musk ressalta o potencial da tecnologia de inovar no setor habitacional, com novos métodos de construção e materiais tornando as casas mais acessíveis e adaptáveis. Olhando para o futuro, avanços tecnológicos como a impressão 3D e as casas inteligentes podem revolucionar ainda mais o mercado imobiliário. Essas inovações podem resolver desafios envolvendo urbanização e mudanças climáticas, fornecendo soluções de moradias sustentáveis que se alinham às necessidades modernas e às considerações ambientais. A Boxable dominou a arte de construir casas de forma rápida e eficiente com seu modelo casita, usando métodos modernos que tornam a construção mais rápida e barata. Estas casas são projetadas para lidar com fenômenos climáticos extremos, como furacões e terremotos, tornando-as uma excelente escolha para pessoas que vivem em áreas propensas a desastres naturais. Além disso, o design modular dessas casas significa que você pode facilmente expandir ou alterar a disposição dos cômodos para atender às suas necessidades. O modelo casita tem tudo a ver com sustentabilidade. Ele foi construído para ser energeticamente eficiente, o que ajuda a reduzir as contas e o impacto no meio ambiente. Os materiais utilizados são duráveis e requerem pouca manutenção, o que significa que a casa durará muito tempo sem necessitar de grandes reformas. E porque estas casas são menores, elas utilizam menos materiais e menos energia em geral, tornando-as uma opção mais ecológica. A escolha de Elon Musk de morar em uma casa pequena como a casita pode ter um grande impacto tanto no mercado imobiliário quanto nas pessoas que preferem casas pequenas, já que, como alguém que dita tendências, as decisões de Musk frequentemente inspiram outras pessoas a seguirem o seu exemplo. Ao escolher uma casa pequena de 50 mil dólares, ele está destacando os benefícios de viver com simplicidade e apoiar soluções de habitação sustentáveis. A decisão de Musk de adotar a casita da Boxable poderia tornar casas pequenas pré-fabricadas ainda mais populares, o que poderia levar a uma mudança no mercado imobiliário em direção a casas mais sustentáveis, acessíveis e eficientes, além de também poderá-los poder encorajar a indústria da construção a explorar formas mais inovadoras de projetar e construir casas. A escolha de Musk de viver de forma simples também pode influenciar os governantes a considerar opções de habitação mais acessíveis. Com a necessidade de soluções habitacionais inovadoras se tornando mais urgente em todo o mundo, o exemplo de Musk pode ajudar a trazer modelos de casas pequenas como uma opção prática e ecológica. As casas pequenas têm muito a oferecer, como um menor impacto ambiental, custos mais baixos e a flexibilidade para se mudar com facilidade. Esses benefícios as tornam atraentes para uma ampla gama de pessoas. No entanto, para que as casas pequenas se tornem mais amplamente aceitas, alguns desafios, como as leis de zoneamento e de regularização, precisam ser superados. Maior conscientização e apoio poderia levar a mudanças nessas leis, tornando mais fácil para que mais pessoas escolham uma casa pequena. O interesse crescente por estilos de vida mais sustentáveis, juntamente com preocupações sobre o impacto ambiental das casas convencionais, podem aumentar ainda mais a popularidade das casas pequenas. Estas casas alinham-se bem com os valores das pessoas que querem viver de forma mais sustentável e reduzir o seu consumo de carbono. O aumento do trabalho remoto e do estilo de vida dos nômades digitais também está aumentando o apelo das casas pequenas. Com mais pessoas trabalhando de qualquer lugar, há uma demanda crescente por opções de habitação móveis e flexíveis. Casas pré-fabricadas, pequenas e transportáveis, como a casita, são perfeitas para esse estilo de vida moderno. Mas a escolha de Musk não se trata apenas de suas preferências pessoais. Ela reflete tendências sociais mais amplas em direção à sustentabilidade, ao minimalismo e a repensar a forma como vivemos. A decisão do empresário mostra que é possível viver de forma confortável e sustentável num espaço menor, desafiando as ideias tradicionais sobre o que é o sucesso e uma boa vida. O desejo por maior liberdade financeira, independência de grandes empréstimos e a aversão pelo excesso material também aumenta o interesse das pessoas em casas mais compactas. O estilo de vida de Musk é um lembrete de que viver bem não requer grandes espaços ou muitos bens materiais, o que pode inspirar outras pessoas a pensar sobre como elas podem viver de forma mais simples. À medida que a tecnologia continua a avançar, é provável que vejamos soluções habitacionais mais inovadoras, como casas modulares e pré-fabricadas. Essas inovações têm o potencial de tornar a habitação mais acessível, sustentável e adaptável, mudando a maneira como pensamos e interagimos com nossas moradias. Especialistas de diferentes áreas também compartilharam suas visões sobre os comentários de Elon Musk sobre a presidência de Trump, cada um oferecendo uma perspectiva única. Analistas de negócios veem a abordagem equilibrada de Musk como um sinal do seu pensamento estratégico, retratando-o como um líder atencioso e empático. Este posicionamento cuidadoso poderia ajudar a melhorar a sua reputação entre aqueles que valorizam a compreensão profunda de questões complexas. Por outro lado, os analistas políticos sugerem que os comentários de Musk são uma forma de permanecer neutro em um mundo politicamente dividido. Ao não se alinhar totalmente a nenhum grupo, Musk protege os seus interesses comerciais em diferentes mercados globais. Este tipo de flexibilidade é crucial para alguém como ele, que está envolvido em muitas indústrias e regiões, mas este não é o único ângulo pelo qual podemos enxergar isso. Os psicólogos acreditam que os comentários de Musk mostram sua maneira complexa de pensar. Conhecido por sua alta inteligência e criatividade, Musk pode rapidamente considerar múltiplas perspectivas, o que talvez explique por que ele adota uma postura equilibrada em relação a Trump. Esta habilidade de ver as coisas por vários ângulos o ajuda a abordar desafios de liderança com uma visão abrangente. As declarações de Musk também geraram várias teorias. Alguns acham que seus comentários foram um movimento calculado para se alinhar com certos grupos políticos ou para obter vantagens comerciais. Essas teorias sugerem que Musk está jogando um jogo estratégico a longo prazo, elaborando cuidadosamente suas declarações públicas para apoiar seus projetos ambiciosos. Como colonizar Marte ou desenvolver uma inteligência artificial avançada, outros acreditam que a postura equilibrada de Musk é uma estratégia para obter apoio para seus projetos sem afastar nenhum grupo. Isso poderia ajudá-lo a navegar o complexo cenário político de uma forma que beneficie seus objetivos tecnológicos e de exploração espacial. As reações aos comentários de Musk foram diversas, com apoios e críticas de diferentes setores do governo Trump. Por um lado, os cortes de impostos corporativos ajudaram empresas como a Tesla a crescer e a se tornarem mais lucrativas. Por outro, as tensões comerciais com a China aumentaram os custos e criaram incertezas, especialmente para as operações da Tesla em Xangai. Uma história de inovação em meio a desafios. A SpaceX, outro dos empreendimentos de Musk, também enfrentou desafios, especialmente com órgãos reguladores do governo dos Estados Unidos, como a Comissão Federal de Comunicações e a Administração Federal de Aviação, que supervisiona as licenças para lançar e operar satélites. Esses órgãos reguladores às vezes atrasaram os projetos da SpaceX, impactando seus planos de exploração espacial. Ao contrário de Musk, outros líderes empresariais, como Jeff Bezos, mantêm um perfil mais discreto quando se trata de política, focando mais em negócios e tecnologia. Esta abordagem cautelosa contrasta fortemente com o estilo mais franco e muitas vezes provocativo de Musk, que atrai muita atenção da mídia e do público. Apesar das polêmicas, as inovações de Musk continuaram a prosperar, mesmo em ambientes políticos diferentes. Por exemplo, durante o momento em que os combustíveis fósseis eram o foco, os veículos elétricos da Tesla estabeleceram uma presença importante, graças, em parte, às políticas de energia renovável a nível nacional e internacional. Da mesma forma, a SpaceX se beneficiou do esforço da Administração Trump para revitalizar a indústria espacial, garantindo contratos governamentais e fazendo progresso em seus objetivos. No entanto, nem todos os empreendimentos de Musk têm sido tranquilos. Os planos da empresa Boring para criar redes de transporte subterrâneo, por exemplo, foram recebidos com ceticismo e desafios regulatórios de governos e comunidades locais. Esses obstáculos destacam os desafios mais amplos que Musk enfrenta com suas tecnologias inovadoras. Em todas essas experiências, Musk tem demonstrado resiliência e adaptabilidade, qualidades que definem seu estilo de liderança. Seu esforço em romper fronteiras tecnológicas e levar a humanidade a se tornar uma espécie multiplanetária, reflete sua visão de futuro, que contrasta com as políticas protecionistas de curto prazo, muitas vezes observadas no governo. A crítica ponderada de Musk a Trump faz parte de uma mudança social mais ampla em direção a discussões mais complexas sobre a liderança e seu impacto na sociedade. Em uma época de debates polarizados, a abordagem de Musk de promover um ponto de vista equilibrado incentiva as pessoas a olharem além de julgamentos superficiais e considerarem as complexidades da liderança política. Em geral, a influência de Musk sobre como o público vê o progresso tecnológico, sua defesa da energia sustentável na exploração espacial e o seu impacto nos seus seguidores destacam o seu papel como um líder transformador. Suas ações e palavras influenciam a forma como as pessoas pensam sobre as energias renováveis e as viagens espaciais, colocando-o na vanguarda da mudança social. Os comentários de Elon Musk sobre Donald Trump provocaram uma ampla gama de reações. Muitas pessoas que admiram a criatividade de Musk e seu foco na sustentabilidade elogiam sua perspectiva ponderada, vendo-a como uma prova de sua forte liderança. Elas sentem que seus comentários mostram que ele é sincero e disposto a considerar todos os lados. Mesmo assim, alguns de seus fãs esperavam por uma posição mais firme, seja a favor ou contra Trump, e ficaram desapontados com sua abordagem neutra. Isso os deixou inseguros e decepcionados. Mas mesmo com essas reações mistas, a influência de Musk ficou clara. Seus comentários levaram a grandes debates, mostrando sua capacidade de fazer as pessoas debaterem questões importantes. O mundo financeiro também respondeu rapidamente, com as ações da Tesla e da SpaceX tendo mudanças imediatas. Alguns investidores gostaram da abordagem equilibrada de Musk, pensando que isso mostrava que ele era um líder atencioso. Já outros ficaram preocupados que seus comentários pudessem incomodar os apoiadores de Trump, o que poderia prejudicar a reputação de seus negócios. A atenção da mídia que veio após os comentários de Musk mantiveram ele e suas empresas no centro das atenções, reforçando seu papel como uma figura-chave tanto na tecnologia quanto na política. Mas isso também significou que ele teve que lidar com elogios e críticas, refletindo as opiniões divididas quanto à sua postura indecisa sobre Trump. A longo prazo, a postura balanceada de Musk pode ter um grande impacto na sua carreira e nas suas empresas. A sua abordagem ponderada sobre questões complexas poderá fortalecer a sua imagem como um líder visionário, possivelmente atraindo mais investidores e parceiros que valorizam a sua honestidade intelectual. Por outro lado, seus comentários podem afastar alguns clientes ou potenciais parceiros de negócios que esperavam que ele assumisse uma posição mais firme, vendo sua abordagem equilibrada como uma falta de convicção. No entanto, esse não era o único desafio pela frente. A atitude de Musk também poderia fazer com que suas empresas virassem um alvo para certos grupos políticos, especialmente se seus comentários fossem vistos como críticas às políticas de Trump. Isso poderia levar a leis mais rígidas ou mudanças no apoio governamental aos seus projetos, o que poderia afetar tanto a Tesla quanto a SpaceX. A maneira de Musk lidar com assuntos polêmicos também poderia servir de exemplo para outros líderes da tecnologia, mostrando que é possível discutir política de maneira sensata, sem tomar posturas extremas. Isso poderia ajudar a criar uma relação mais colaborativa entre as empresas e o governo, o que poderia ser bom para ambos. Os comentários políticos de Musk poderiam encorajar outros líderes dos negócios a conversar com os governantes de uma forma que não afaste grupos influentes, promovendo uma abordagem balanceada e cuidadosa às declarações públicas. Sua capacidade de lidar com questões complexas, dando atenção às diferentes faces do problema, poderia levar a conversas mais sofisticadas, resultando em melhores decisões. Outros grandes nomes, como Tim Cook, da Apple, e Mark Zuckerberg, do Facebook, enfrentaram desafios semelhantes ao lidar com questões políticas. Tim Cook, por exemplo, tem sido cuidadoso com seus comentários sobre a imigração, equilibrando as preocupações de segurança com as questões humanitárias. Zuckerberg teve que navegar nas águas agitadas dos anúncios políticos e da liberdade de expressão no Facebook. Como Musk, esses líderes tentam encontrar um equilíbrio que reflita a complexidade dessas questões. Suas experiências mostram o quão complicado é lidar com a opinião pública, onde posturas fortes podem reforçar os valores de uma marca, mas também arriscam afastar algumas pessoas. Os comentários de Elon Musk sobre Trump também geraram muita discussão nas redes sociais, com hashtags ficando nos assuntos mais comentados por dias. A reação do público foi mista. Alguns elogiaram Musk por sua crítica equilibrada, enquanto outros ficaram desapontados com o que consideraram uma postura muito indecisa. A conversa foi animada, com apoiadores apreciando sua abordagem cuidadosa e críticos desejando que ele tivesse adotado uma postura mais firme. Influenciadores e figuras públicas também entraram no assunto, com muitos líderes de tecnologia enfatizando a importância do diálogo ponderado no mundo dividido de hoje. A variedade de opiniões mostra o quão polarizador o discurso político pode ser, mas também destaca os desafios e oportunidades que surgem quando figuras públicas como Musk se envolvem nessas discussões. Em geral, embora as opiniões estivessem divididas, muitas pessoas apreciaram o esforço de Musk para encorajar uma conversa mais profunda sobre liderança e política, sugerindo um desejo do público por conversas mais abrangentes e significativas sobre essas questões tão complexas. Será que viver em casas menores é o futuro da habitação sustentável? Ou um luxo pelo qual apenas os ricos podem pagar? Se você gostou dessa discussão, não se esqueça de curtir e de se inscrever para ver mais. Obrigado por assistir e até a próxima!